revisão do sistema de arrefecimento da Kombi 1.4 flex foi trocado aqui o conjunto do tubo lateral e válvula termostática e também o cavalete traseiro do cabeçote trocado tudo certinho estava com vazamento de água já colocamos aqui o reloginho aqui de bombinha de pressão para sistema de arrefecimento conferir se não tem vazamento nenhum tiver tudo ok também montar o corretor de admissão e só ligar o carro ver se ela vai circular direitinho ver se a volta termostática vai funcionar tudo correr bem a gente faz a liberação do carro e para o cliente e as peças velhas aqui tubo lateral ainda original porém já com vazamentos e o flange traseiro já é paralelo e dá pra ver que está estourada então precisou ter feito a substituição e aí Obrigado.